PTB, a história que todo partido gostaria de ter. Se você é mulher, saiba que foi o PTB quem garantiu o seu direito de votar. Se você, meu amigo, tem carteira assinada, décimo terceiro, férias remuneradas, enfim, todas as grandes conquistas sociais do Brasil, saiba que elas são fruto do trabalho do PTB. Essa é a nossa história e esse partido vale a pena.